Nossa vergonha dessa 381. Onde vai nossos impostos, obras que não são feitas, falta de duplicação, acidente, até onde vai acontecer isso? Muitas vidas ceifadas. O poder público não toma as providências que tem que tomar. A carreta invadiu a contramão. O carro ali não sobrou, foi nada. Misericórdia. Não tem muito tempo que aconteceu isso aqui não. É uma vergonha. Estamos a uns 5 quilômetros da entrada de Ravena. Trânsito totalmente parado. Até ser algum acidente, alguma coisa assim. Mas nem mexe. Misericórdia.